Olá pessoal, aqui é o Vini Santiago, o Vini Mirago, e nós vamos na nossa aula 7 de castas para iniciantes falando da Cabernet Sauvignon, se escreve Cabernet Salvignon, mas se lê Cabernet Sauvignon uma vez eu estava atendendo uns clientes e me pediram para tomar um Cabernet Champignon isso pode acontecer eventualmente, mas é Cabernet Sauvignon também já me pediram para tomar um Cabernet sem o Sauvignon, um Cabernet puro e isso não tem, na verdade Cabernet Sauvignon é uma uva que tem nome e sobrenome então existe a Cabernet Franc, mas também tem o Franc como auxílio então Cabernet Sauvignon é o nome completo dessa variedade como a gente falou na última aula, Cabernet Sauvignon é irmã da Melô por parte da Cabernet Franc mas a Cabernet Sauvignon é o cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc então ela ganha o nome da Cabernet Franc, o Cabernet e o Sauvignon do Sauvignon Blanc ali está um cacho da Cabernet Sauvignon e ela é uma casta tinta de origem francesa do sudoeste da França, muito cultivada na região de Bordeaux tende a originar vinhos tranquilos, geralmente secos de corpo médio a muito corpo acidez alta, muito tânico diferente do Merlot, o Cabernet Sauvignon tende a ter o álcool moderado então o álcool do Cabernet Sauvignon não é tão alto mas o tanino e a acidez alta dão estrutura para o Cabernet Sauvignon o Merlot entra no blend geralmente para dar corpo, principalmente em Bordeaux mas eu tenho vinhos de corpo médio a muito corpo de Cabernet Sauvignon espalhados pelo mundo lembrando que esse tanino e essa acidez geralmente vão perder gordura quando a gente for falar de harmonização então mantenham isso em mente Cabernet Sauvignon é uma variedade que se adapta principalmente a climas quentes até porque ela é uma variedade tardia ela demora bastante para amadurecer então eu preciso de uma estação de maturação, um verão e um outono relativamente quentes e longos, secos para eu poder amadurecer essa uva adequadamente e por isso que a Cabernet Sauvignon se adapta melhor a alguns locais do que a outros aromas e sabores principais de fruta preta essencialmente então ameixa preta, mirtilo, cereja preta, cassis então esses são descritores de fruta negra descrevem melhor o Cabernet Sauvignon de maneira geral também pode ser mais fresca, pode estar mais madura dependendo do clima, em climas mais moderados a fruta vai estar mais fresca e em climas quentes a fruta mais madura e mais intensa além desses sabores de fruta a gente vai ter outros aromas e sabores e o Cabernet Sauvignon tende até essa nota vegetal da pirazina bem mais destacada do que a Merlot, por exemplo então o Cabernet Sauvignon de clima mais moderado que não teve uma maturação muito completa vai ter aroma de pimentão verde ter aroma de pimentão verde não é um problema a gente falou disso na Sauvignon Blanc o problema é ter só aroma de pimentão verde então se o Cabernet Sauvignon tem só aroma de pimentão verde é um problema bem grave quando ela amadurece melhor esse pimentão verde acaba se decompondo em outros aromas então a gente vai ter um aroma que vai lembrar pimenta verde vai lembrar menta então muitos Cabernet Sauvignons do Chile tem uma nota mentolada essa nota vegetal também que tem no Merlot que é da folha de louro também acontece no Cabernet Sauvignon também em Bordeaux costuma ter essa nota de grafite nos grandes vinhos de Bordeaux e na maturação também tende a ter aroma de fruta em compota fruta passa então tende a ter doce de figo, figada o pessoal aqui do sul também é acostumado com figada ameixa passa, cereja desidratada então esses aromas de fruta secas na evolução acontecem e as especiarias como canela, anis, cravo, alcaçuz são aromas e sabores que a Cabernet Sauvignon tende a desenvolver tende a apresentar nos seus vinhos esses aromas de especiarias também estão bastante ligados à passagem por carvalho mas tem outros aromas ligados ao amadurecimento em barris de carvalho então no carvalho a gente vai ter aromas de tabaco essa madeira na foto de cima do meio é o cedro que é muito usada na caixa de charuto aquela folhinha usada para separar charutos para quem fuma charuto sabe qual é geralmente é cedro então esse aroma de cedro é um descritor bem importante para Cabernet Sauvignon e também tende a ter aromas de baunilha e chocolate quando passa por barris de carvalho então Cabernet Sauvignon se beneficia muito de passagem por carvalho a maior parte do Cabernet Sauvignon do mundo passa por barril de carvalho e muitas vezes passa por barril de carvalho novo muito para dar esses aromas e sabores mas também para ajudar a amaciar, a arredondar os taninos do Cabernet Sauvignon como a gente viu lá no começo Cabernet Sauvignon é uma casta bastante tânica e geralmente se quer extrair esse tanino todo do Cabernet Sauvignon onde é que a gente tem Cabernet Sauvignon no mundo a gente falou em Bordeaux então ali tem uma garrafa de Chateau Margaux um grande vinho da margem esquerda mas também tem um La Apostolico Vé Alexandre do Chile então a gente tem Cabernet Sauvignon de alta qualidade no mundo então em Bordeaux principalmente na margem esquerda então fica o destaque para Puyac, Margaux, Saint-Julien, Medoc, Saint-Estéfi todas essas são denominações de origem que os vinhos tendem a ter base Cabernet Sauvignon então para quem gosta dessa casta vale a pena investir lembrando que em Bordeaux não importa se é margem direita ou esquerda o vinho é, via de regra, um blend na margem esquerda que é Puyac, Margaux, Saint-Julien, essas que eu mencionei agora a base é Cabernet Sauvignon como a gente viu na aula passada a margem direita como Comerol, Saint-Emilion a base é Merlot nos Estados Unidos a gente tem grandes Cabernet Sauvignons principalmente em Napa Sonoma também tem bons Cabernet Sauvignons mas Napa tem grandes Cabernet Sauvignons Chile, no Alto Maipo, tem Cabernet Sauvignons excepcionais além disso, Argentina, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia então a gente tem Cabernet Sauvignon difundido pelo mundo inteiro alguns com mais qualidade e mais destaque mas tem Cabernet Sauvignons de alta qualidade no mundo inteiro porque é uma casta bem adaptável e de clima moderado para quente via de regra geralmente tem blend com Cabernet Sauvignon e no blend ela vai dar taninos e acidez então se eu tenho uma variedade mais macia, mais redonda e eu quero dar mais estrutura vou adicionar Cabernet Sauvignon no blend é o casamento que a gente já falou da Merlot com a Cabernet Sauvignon tenho um vinho de base Merlot e quero tornar ele um pouco mais estruturado vou adicionar Cabernet Sauvignon para dar um impulso neste vinho Cabernet Sauvignon é uma casta muito requisitada e harmoniza com carnes então quem gosta de carne, Cabernet Sauvignon é uma boa opção mas vamos falar de algumas harmonizações então, harmonização vamos começar por cogumelos então, cogumelo porto belo recheado cogumelo recheado com Cabernet Sauvignon é uma harmonização deliciosa pimentão recheado também funciona super bem pode ser pimentão verde, pode ser pimentão vermelho tem um restaurante aqui no Rio Grande do Sul de comida húngara que o pessoal tem um pimentão vermelho recheado com arroz e carne moída, temperada e cozido esse pimentão recheado num molho de páprica doce é uma harmonização fantástica para um Cabernet Sauvignon Cabernets mais leves, com menos madeira vão funcionar melhor com esse tipo de prato Cabernets de corpo médio e Cabernets que tem uma nota um pouquinho mais vegetal vão harmonizar bem com o Hambúrguer Hambúrguer com Cabernet Sauvignon vai super bem se tiver um Jalapenho junto perfeita a harmonização ou então o Filé au Poivre Vert que é o Filé com aquele molho de pimenta verde e como Cabernet tende a ter essa nota da pirazina esse vegetal, esse molho de pimenta verde funciona muito bem com o Filé um Filé mais alto com pimenta verde ali está com uma batatinha dofinoase e tudo mais é uma baita harmonização Cabernets mais potentes, mais estruturados aí já vão com o Cordeiro então uma paleta de Cordeiro com batatas ou então costela costela de gado cozida com vinho na panela costela é uma carne mais gordurosa também vai funcionar com um costelão assado na brasa para a turma do churrasco vai bem o Cabernet Sauvignon mas uma versão alternativa aqui é uma costela de gado de cozimento longo na panela com molho vermelho, com tomate vai muito, muito, muito bem com um baita Cabernet Sauvignon então é uma casta que pede gordura na harmonização que vai harmonizar bem com essas notas vegetais e herbáceas do pimentão, do jalapeno mas também é uma boa opção para cogumelos então quer um cogumelo num preparo um pouco mais complexo um recheado, que tenha um tomate e tudo mais vai no Cabernet Sauvignon que é uma rica harmonização então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo nossa próxima aula é a última aula dessa sequência de castas para iniciantes se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês um abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e até a próxima aula